Vamos lá, pessoal. Bora, bora, bora! Vamos, rapaz. Vamos, rapaz. Vai lá, vai lá. Vai lá. Sabe que no esporte da sorte você se diverte até... De graça! Teste sua sorte. A partir de um real! E ganhe até um milhão! Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece. Esportes da sorte é muito mais que bet. Chegou o lance de sorte. O lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até mil reais de bônus. Lante de sorte, confie na sorte e olho no lance. Olá, amigos ligados aqui na Futebol Sete Brasil. Vamos para mais um grande jogo da Nordeste Cup 2024. Que reúne os gigantes da região Nordeste do país. Vamos acompanhar o ZR do Ceará contra os Amigos WT. Esse é o jogo que você vai conferir nesse exato instante. As equipes entrando. Agora. Para que possamos conferir esse grande jogo. Uma satisfação imensa, seu Max e David. Vamos juntos nessa emoção. Jogo que terá no apito Alan de Jesus. Árbitro de 33 anos de idade. do estado do Rio de Janeiro para esse jogo. Que nós vamos acompanhar. Um, dois, três, três. Aguardando os momentos que se seguem para o início da partida. Amigos WT à sua esquerda. O ZR à sua direita. A sua direita. Aí você vem vendo a última palavra de fé, de otimismo, de encorajamento, de positividade por parte da equipe da UZERG. Já, já nós teremos o início desse jogo. E os jogadores aqui do WT fazendo aquecimento. Torcedor na arquibancada virtual também nos acompanhou. O Eberton Rondon ligadinho com a gente. O Denizada também ligadinho com a gente. O Bruno Bueno. Torcendo pela equipe do WT. Você já viu camisa 9. As costas com a bola dominada. Vai ser autorizado o início do jogo. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Começa. O ZR e amigos WT. A equipe do Amigos WT que está com a bola dominada. Bola no pé do goleirão. Tentou o chute direto na boca do gol. Passou por cima perigosamente ao gol de Exaú. Futebol 7 Brasil. Uma casa dos gigantes. Tenta. Bola dominada agora no pé do Rian. Prefiro inverter o jogo. A bola voltando no campo. De retaguarda vem trabalhando a bola equipe da UZERG. E da movimentação por ali fez a finta Luan. Sentiu por ali. Segue o jogo. Lançamento é feito para o campo de ataque. Tentou articular. Jogado no campo. Ofenseu. Bola volta para a equipe do Amigos WT. Mas acaba saindo em lateral. Bola matada no peito. Botou no terreno. Deutratos a bola. Adailton. É o primeiro minuto do jogo. Luan. Grande jogada. Trabalhou bonito. Girou. Dominou. Está sem opção para bater. Volta o lance. A equipe da UZERG trabalhando a bola. Levantamento feito na boca do gol. Cabeceio. Sobrou. Tentou de bicicleta. A bola voltou. Batendo o próprio companheiro de time. Amorteceu. Pegou o goleiro. Está aí o pivôzão da equipe do Amigos WT. Entre as pernas. Bateu para o gol. Exal. Pegou. Bola dominada pela equipe da UZERG. Micearense disputando a Nordeste Cup. Tentou. Girou. Procurou. Ficou sentindo. O jogo seguiu. Atenção. Encheu o pé. Bateu. Pegou firme o goleiro. Na finalização do Zé Ari. Dois minutos para você desse primeiro tempo de partida. Zero a zero. Muito grato a você pela sua audiência. Você acompanha essa transmissão da Futebol 7 para o azul. Olha o Exal ganhando espaço. Atira para o gol. Não. Prefiro tocar. Voltou o lance. Exal. Abertura do lado de lá. Vem para o Henrique. Volta com o Ezaú. Sai tocando. Henrique limpou. Bateu. Na trave. Voltou. Gatou. Gol. Gol. Da UZERG. Luan. Camisa 12. No rebote. A bola bateu no pau do Porsche. Segundo Luan. Estava bem posicionado. Colocou a bola para o fundo da rede. Inapelável contra o goleiro da equipe dos Amigos WT. Três do primeiro tempo. Um para o Zé. Zero para os Amigos WT. Bola jogada na quadra defensiva para a quadra ofensiva. Está de novo no pé do Pivozão. Marcado. Tira a bola dali. Henrique volta a jogada na quadra defensiva com o Ezaú. Já perde a bola. Bateu na marcação. Afasta, mas não está valendo nada. E acaba sentindo a bolada. O jogador da equipe da UZERG. Torcedor segue aqui acompanhando. Na arquibancada virtual participando. Gustavo Alves também nos acompanhando. O Denis ligadinho com a gente. Eric Silva. Valeu pela audiência. O Gustavo Manuel torcendo pela equipe do Amigos WT. O Júnior Kekel também está nos acompanhando muito. Obrigado a você pela audiência. Ele está perguntando quem joga. É Amigos WT. Contra a equipe da UZERG. Do Ceará. Olha o goleirão ganhando espaço. Toca de bola no lado de cá. Volta de novo para a quadra defensiva. Boa abertura no campo ofensivo. Bateu cruzado. Do jeito que gosta. Na ala, mas... Não deu certo. Tenta a UZERG. Ganhou. Trabalhou o Henrique. A bola volta na retaguarda para a equipe dos Amigos WT. Novamente no pé do goleirão. Cinco minutos do primeiro tempo. 1x0 está vencendo a UZERG. Tenta passar para o meio, mas é perigoso. O lance é perigoso. Olha aí a falha. Chegou. Bateu. Defendeu o goleiro. Levantamento para a boca do gol. Matado no peito. Botou no tecranho. Deu trato. Essa bola tocou mais atrás. Atenção. Pode bater. Luban Luan ajeitou. A cação chegou junto. O árbitro não viu falta. Segue o jogo. Vem contra golpe. De novo no pé do pivô. Que bate cruzado. Pega Isaú. E aí tenta a descer da equipe da UZERG. Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes. 6 minutos do primeiro tempo. Está vencendo por 1x0 o time da UZERG. Chegou. Bateu cruzado. Bola desviada perigosamente. Passa por cima do gol. Perde mais uma chance. Futebol 7 Brasil. La Casa dos Gigantes. Vai tentando. Dividiu. Lá vem contra golpe. Boba bola. Toma a equipe da UZERG. Tocou. Tentou. Tentou. Sem falta. Sem falta. Sete minutos para você do primeiro tempo. Está vencendo a UZERG. Gol de Luan. 1x0. Bola jogada novamente agora pela equipe dos Amigos WT. Lateral. Lançamento feito para o ataque. A bola vai ficar na mão do goleirão da equipe dos Amigos WT. Legal, legal demais ter a sua audiência. Olha onde está o goleirão. Mandou para a lateral. Bola jogada novamente agora pela equipe da UZERG. Travada. O goleiro vai pegando tranquilo. Lá vem a equipe dos Amigos WT. Caiu. O árbitro vai lá, pede calma, jogador da equipe da UZERG. E é cartão vermelho. Se deu para ver aqui direitinho na imagem. Vai saindo o jogador da equipe da UZERG com o número 18. O Henrique. 9,5 do primeiro tempo. O Alan de Jesus chamando a atenção ali do banco. E tem a chance para empatar o time do Amigos WT. Aos 10 do primeiro tempo. Autorizada a cobrança da falta. Puxou, bateu por cima do gol. Camisa 10 quase que marca. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Já, já a gente vai confirmar se foi cartão amarelo ou vermelho para o Henrique. Na impressão que ficou na imagem, é que seria cartão vermelho. Pode estar com um a menos nesses dois minutos a equipe da UZERG. Olha a bola sendo jogada de novo na quina da área. Bola jogada mais atrás. Vem de novo aqui na ala direita. Olha aí, o lance é perigoso. Bateu em cima da marcação do Adailton. Lateral. Tenta funcionar esse jogo de ala. Bola tocada novamente agora para o lado de lá. 11 do primeiro tempo. De novo na direita. Vem chegando, boa chance. A bola vai pela lateral. Pegou, tá? Desce, 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 desce. Desce, 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 desce. Não, vai no entrar. Não, 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 não. Vem de novo, bola no fundo, corte da marcação Chegou, bateu, por cima do gol Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes Bola tocada, 12 do primeiro tempo Olha aí, o goleirão está no ataque Vem tentando pressionar Chegou, abriu do lado Levantou na boca do gol Na quina da área, tira a marcação Levantou na boca do gol, a bola passa Marca primeiro, marca primeiro Falta marcada na sequência pelo árbitro do jogo, o Alan Jesus Falta para o time da UZR Já passamos da metade da primeira etapa Vem cobrança de falta para o time da UZR Próximo da bola Está Adailton, tem 3 na barreira E agora o time dos amigos WT tem que ter cuidado Para não estourar o limite de faltas Passamos na metade do segundo tempo Estamos chegando a 14 minutos E tem que ter cuidado para não estourar o limite de faltas Autorizada a cobrança, partiu, bateu Em cima do goleiro Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes Eu sou Maxi David, muito obrigado a você pelo carinho e amizade da sua audiência É bola para a equipe dos amigos WT De novo, o goleirão ganhando espaço Olha aí, ainda deu uma patinada Deu uma escorregada, pintou o toque de cabeça A bola vai pela última linha Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes Perigou pela bola Está no fundo Olha aí Já está parado o lance 15 minutos do primeiro tempo Torcedor na arquibancada virtual nos acompanhando Abraçando aqui o Márcio Gonçalves Em cobrança agora o descanteio Boa jogada Fintou, balançou para lá, para cá Tentou passar entre as pernas Protegeu apenas O Rian Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes Exaú Levantamento feito para o campo de ataque Bola fica na mão do goleirão Abraçando aqui Douglas Mesquita nos acompanhando O Carlos Henrique O Akihiro curtindo O Naldo Costa Valeu Naldo Luan também nos acompanhando Érica Rodrigues Torcendo pela equipe do UZR Gilda também Torcendo pela equipe dos amigos WT Galera no Mato Grosso Curtindo bastante essa transmissão Dalton Ferreira Também acompanhando Jonathan está torcendo Pela equipe do WT Olha o chute Gol Dos amigos WT Empato o jogo No chute do Camisa 88 A bola desviada Acaba atraindo a vigilância de Exaú Um para os amigos WT Um também para o time da UZR Que já vem chegando em busca do segundo Bola passa Cruzada vai para fora Futebol 7 Brasil A casa dos gigantes 17 minutos do primeiro tempo Recuperação de bola para a equipe da UZR Está tudo igual Chega a bola de novo agora naquilo da área Alto lance Trabalhou, movimentou Chegou na boca do gol Afasta a marcação Um a um está tudo igual Olha o levantamento Perigo, bate e rebate A bola voltou fora da área Olha o pivô aí Protegeu bem Para cima da marcação do Rian Bola jogada agora na quadra defensiva Pela equipe dos amigos WT Aí fazendo a festa O torcedor lá no Mato Grosso Bola tocada no campo de quieta guarda Já passa para a divisória Vem a abertura novamente no campo ofensivo Bate que é bate Tentou, voltou A bala sai pela linha De lado é lateral Para a equipe dos amigos WT Que se anima com o gol Feito Quase que o fixo fazia mais um Para a equipe dos amigos WT E olha aí A equipe do Alzerg vem chegando Ganha a bola De novo os amigos WT Respira um pouco Na reta guarda E vai caminhando para o campo ofensivo Olha aí Na dividida O goleiro tentou salvar Lateral para a equipe da UZR Levantamento foi feito Tira de qualquer maneira A marcação Novo lateral Isso aí Quando é ali Eu sou Maxi David Muito obrigado a você Pelo carinho e amizade Da sua audiência Você que vem chegando Diga de onde você nos acompanha Está caído o jogador da equipe Dos amigos WT Vamos chegando aos 19 minutos Do primeiro tempo Torcedor aqui na arquibancada virtual Nos acompanhando Mandando aqui um beijão Para a Fernanda Moura Está curtindo a transmissão Marcelo Santana Forte abraço para você O Daniel Silva Está em Cuiabá No Mato Grosso Curtindo Valeu a todo mundo Na arquibancada virtual Lateral cobrado Desvio Gol Da UZER Desempato O jogo O time da UZER Na cobrança do lateral A bola foi desviada Para o fundo da rede Dois Para a UZER Um para os amigos WT Eu fiquei com a impressão Do Anderson Ter desviado na bola Tem tempo técnico Aos 20 minutos Do primeiro tempo E quando tem parada técnica Eu falo para você Que vem aí a Copa do Brasil De Futebol 7 Com todos os gigantes Do Futebol 7 do país Entre os dias 30 de maio E 2 de junho No Rio de Janeiro Você também pode participar Acesse agora www.futebol7brasil.com.br Inscreva a sua equipe Abraçando A galera em Sinop No Mato Grosso Curtindo a transmissão Vera Morim Está em Cuiabá Na arquibancada virtual Um abraço para todo mundo Em Cuiabá No Mato Grosso Curtindo a transmissão Milton Filho Também está acompanhando A Luizy Ferreira Torcendo pela equipe Dos Amigos WT Regina Soares É de Fortaleza Curtindo a nossa transmissão O Dalton Ferreira Jean Carlos Larissa Ávila Está comemorando muito O gol do UZR Lembrando que O Camisa 18 Confere E tal Henrique Foi de fato Expulso do jogo Levou cartão vermelho E foi expulso Aí a bola sendo jogada Novamente pela equipe Dos Amigos WT Então confirmando o gol Então confirmando o gol de William Camisa 88 Para a equipe do Amigos WT 2 a 1 Aí o William Tocando no pé do goleiro A bola volta para a equipe do UZR E sai pela linha de lado Sai tocando a equipe do Amigos WT Por enquanto o UZR Vencendo 2 a 1 Olha a bola no pé do goleirão Boa jogada para o William Bateu em cima da marcação A bola sai Olha aí o chute Uma bomba por cima do gol Futebol 7 Brasil A casa dos gigantes Aí a bola vai sendo trabalhada Novamente pela equipe do UZR Tirou a marcação Por ali na chance do Matheus Matheus brigou A bola acaba sendo Pedalinha de lado Vai para a cobrança O Camisa número 7 O Silvio Mas vai deixar ali Porque a bola é da equipe Da UZR Bola na quina da área O levantamento O corte de cabeça Aconteceu Lá vem a equipe dos Amigos WD Bom passe Atenção na cara do gol Pode empatar Caiu Tocou atrás Limpou Chegou na quina da área O chute em cima do marcador Tenta dividida Ganhou boa bola Vem a equipe do UZR Boa chance O chute Para a boca do gol Passa perigosamente Vai para fora Futebol do 7 Brasil A casa dos gigantes E agora o jogo está parado Está caído por ali O Camisa 9 Da UZR Que já vai se levantando O ZR E o jogo vai tendo O seu reinício Entra em quadro agora Na equipe dos Amigos WT O Camisa número 10 O Junior Jackson Aí bola trabalhada Muito obrigado a você Ver a sua audiência Bola sai pela linha de lado Fez o passe novamente Agora no campo de retaguarda Novamente no pé do goleirão O Jarlison Pediu ali Orientou Vem bola de novo Agora do lado de cá O William Autor do único gol Até aqui Jarlison Vai passando a bola A equipe dos Amigos WT Perde a bola Para o time da UZR Mas sai em lateral Vai acabando o primeiro tempo Vai acabando a primeira etapa Pediu a bola Recebeu Passou rapidinho Boa chance Vem chegando na ala O chute na boca do gol Travou Voltou Bateu em cima Da marcação A bola sai pela linha de fundo Ganha escanteio Anderson para a cobrança Chegou Chegou Exaú apareceu Como opção Na ala Boa chegada Adailton Bateu em cima do marcador E aí a bola foi no pé do craque Foi no pé do nosso cinegrafista E o nosso repórter cinematográfico Vai acabando o primeiro tempo Exaú É bola tocada no campo É a bola tocada no campo de reta A quarta está vencendo A UZR 2 a 1 Vem tentando Passe no meio Boa chegada Adailton se esticou Para tentar salvar A bola fica com a equipe Dos amigos WT Substituição acontecendo Nesse final de primeiro tempo Porém não Há tempo Para mais nada Vamos ver o que o árbitro vai marcar antes Ele marcou bola para o time da UZR Ainda não terminou o primeiro tempo Ainda não Entrou camisa meia dúzia O Eliverton Então falta para o time da UZR Pode ser o último lance do primeiro tempo Anderson Vamos chegando aos 27 da primeira etapa Dois jogadores da baquina Colou do lado Volta o lance Exaú E agora sim Aponta para o centro da quadra Alan de Jesus Final do primeiro tempo Um para a equipe dos amigos WT Chegou de William Dois para a UZR Luan e Anderson Fizeram os gols da equipe cearense Nesse primeiro tempo Rápida pausa E eu volto já já Com todo o segundo tempo Futebol 7 Brasil A casa dos gigantes Mas eu filmava E mudava o sacado também E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Estamos de volta e já temos bola rolando para esse segundo tempo de jogo. Onde a equipe da UZR está vencendo Os amigos WT O tipo do UZR está vencendo até o momento Pelo placar de 2 a 1 Que você confere no ponto alto do vídeo Bola saindo pela linha de lado Aí a bola tocada no pé do goleiro Entrega de novo Tentativa no campo ofensivo do Eliverto A bola sai pela linha de lado e lateral Vai para a cobrança por ali Camisa 7 e Silvio fez a cobrança Tocou na quadra defensiva Olha aí a tentativa rápida Chegou na boca do Govatina Sobrou, bateu, defendeu o goleiro Ezaú Ezaú em dois tempos Chutando o goleiro Agora vai pela linha de lado Tentou, tira dali No meio Olha o chute por cima do gol A finalização potente de Eliverto Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes Olha a bola trabalhada Fez a parede Procurou O parceiro chegou Bateu Teve desvio Finalização do Luan Toca a bola mais atrás Ezaú Atenção na boca do gol Bateu, tentou Ficou caído Segue o jogo Vem o time dos amigos do WT Os amigos do WT Melhor dizendo Para tentar empatar a bola Na clandera Bateu Ezaú Ezaú Espalmou Vem chegando o chute na boca do gol Tira Tira dali A defensiva Da equipe Cearense Em cobrança do lateral E Eliverton Bateu a bola mais atrás Silvio Abertura do outro lado Volta no pé do goleiro Lá vai o Jalisson Ganhando espaço Tocando a bola para quem está mais próximo E saiu o Júnior Jackson Abrindo o jogo do outro lado Preparou o chute de fora Sobrou A bola passou por cima do gol Por muito pouco Ficou sentindo o atleta Da equipe do ZR Olha o levantamento perigoso Outro escanteio Ezaú vai salvando o time do ZR Olha aí o chute para a boca do gol Bateu em cima da marcação Voltou o rebote De novo em cima da marcação Vai pressionando a equipe Dos amigos WT Olha aí Bola de novo naquilo da área Tentou Levantou Suspendeu Está na mão de Ezaú Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ezaú Tocou curtinho Ih, rapaz Falhou Olha a bola para a equipe dos amigos WT Tocou atrás Bateu Vai, gol 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 Dos amigos WT Júnior Jackson Empatando o jogo Colocando números iguais Dois para os amigos WT Dois também para o time da UZR Empata o jogo Olha a equipe da UZR tentando Dividiu Bola sai Futebol Sete Brasil A casa dos gigantes Torcedor participando aqui Na arquibancada virtual Osmar Jesus Também curtindo Letícia Saldanha Também nos acompanhando Samara Martins Torçando pela equipe dos amigos WT E vem chegando Bola no pé do Rian Perdeu Lá vem a equipe dos amigos WT Tentando virar o jogo Batendo a marcação Ganha a bola A equipe cearense Do UZR Tira de lá Afasta o perigo De qualquer maneira Rande Olha a bola no fundo Futebol Sete Brasil A casa dos gigantes Robiane Aguiar Também nos acompanhando Na arquibancada virtual Fez a parede Caiu Segue o jogo Agora sim o árbitro Vai paralisar E marcar a falta Ficou na bronca O Zé Ari Queria a falta no instante No momento exato Abraçando Luiz Carlos Estão nos acompanhando O Guilherme também curtindo O Iago Anderson Oliveira Jean Brito Também curtindo a transmissão Entra Diego Chagas O capitão Da equipe O Guian está mais próximo da bola Vamos ficar de olho na cobrança dessa falta Seis minutos do segundo tempo Toda a preocupação do goleiro Já alinçou na barreira Tem três jogadores da equipe Dos amigos WT Rian Partiu Bateu por cima do gol Com desvio do goleiro Jalisson A bola vai Para a linha de fundo Ganha escanteio O time do UZR Olha a bola jogada Olha o Izaú Vai daí goleirão Chutou para o gol Por cima Futebol Sete Brasil A casa dos gigantes 2x2 É o placar do jogo Muito obrigado a você Pela sua audiência Lembrando que a equipe Dos amigos WT Ainda tem um jogo Contra o CSA A UZR Já enfrentou o CSA Bola vai pela linha De lado e lateral Tentou na boca do gol Chute cruzado Desviou Vai sobrar No lado de lá Procurou Movimentou Trabalhou Fez a parede Rolou na boca do gol Tirou Na quina da área Pintou a virada Ganha a bola Marcação Rian Raimundo estava esperando Pelo passe Ainda Rian Voltou com o Izaú Pressionaram o goleiro Pressionaram o goleiro Tocou com o Rian Raimundo está no meio Inverte a jogada Aí apontou Avisou Acenou Toque curto Do Adailton Perde a bola Eliverton E a bola vai pela lateral Vai mudar a equipe Dos amigos WT Olha a chance do gol Por cima Vai para fora Futebol 7 Brasil A casa dos gigantes Chutão do Jalisson Levantamento foi feito A bola na boca do gol Tentou o domínio Recuperou Grande jogada A bola correu demais No momento do passe Do Randy Dois a dois Está tudo igual Por enquanto Um ponto para cada lado Bola tocada novamente Agora no campo de retaguarda Você vê também Em quadro Bruno Passos Com a número 70 No time do Amigos WT Chega um Toque atrás Chegou Boa movimentação Tabela bonita Chegou no ataque Atenção Rolou para o outro lado Pintou a virada Bateu Para fora do gol Futebol 7 Brasil La Casa dos Gigantes Está caído o jogador da equipe Da UZR Nesse instante E o jogo está parado Lembrando que o time da UZR Ele vem de empate Contra o CSA Dois a dois No primeiro jogo Um dos jogos de abertura Do campeonato E por enquanto Vai empatando de novo O time do Amigos WT Vai chegando ao seu primeiro ponto E o time do UZR Está chegando ao seu segundo ponto O CSA também Está ficando com um ponto Está equilibradíssimo o grupo Cobrança do lateral Já foi feita Não vale Momento da cobrança Do Raimundo Tentou, bateu É gol Gol Da UZR Raimundo Fazendo o terceiro Para o time do UZR Raimundo Camisa 98 Desempata Três para a UZR Dois para os Amigos WT Aí a bola vai sendo distribuída novamente No campo de retaguarda Voltou O chute Perigoso A bola passando por cima Vai para fora Futebol 7 Brasil A casa dos gigantes Tentou o domínio Voltou para o goleirão Ih, rapaz A bola saiu Vai ser escanteio Para o time do UZR 12 do 5 do tempo Já vamos Chegando a metade Da etapa final Levanta bem Na boca do gol Tirou dali Não está falando nada Pinta o cartão amarelo Pinta o cartão amarelo Vai saindo o jogador da equipe Dos Amigos WT E está reclamando por ali também O jogador da equipe do UZR Que vai saindo Camisa 30 O Zé Willerson Sendo transpassada a metade do segundo tempo Autorizada a cobrança Bola colada na boca do gol Chegou bem Para fazer o desarme Bruno Passos A bola sai em lateral Lateral para Adailton Fazer a cobrança Levantamento na boca do gol Olha aí Na rede Pelo lado de fora Futebol 7 Brasil A casa dos gigantes Bola, Douglas 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 Sai tocando Bom passe Olha aí A jogada é boa Para a equipe dos Amigos WT Podem empatar o jogo Rifa a bola Raimundo toca de primeira Vem chegando a equipe do UZR Tentou na boca do gol Tirou dali Afastou o perigo Alex Está caído O atleta cearense Segue o jogo Raimundo Ganha a bola Já levantou rapidinho Toca a bola no campo De retaguarda Exaú Vem pressionar por ali O camisa 7 O Silvio Da equipe dos Amigos WT Vem chegando Bom toque Raimundo Do outro lado Pintou o gol Bateu Defendeu Charlson Bola volta na reta Guarda agora Para a equipe do UZR Vai tentando Alto lance Lançamento feito Na boca do gol Tirou de cabeça A bola não bate Na malha superior Tentou complementar Toca de cabeça Para o campo ofensivo Afasta a marcação Parcialmente dividida No meio Ganhou Tira dali Lá vem contra golpe Com o Silvio Passou bonito No corredor Volta a jogada Na quadra defensiva Sai tocando Junior Jackson Charlson Pega a bola de novo Agora no campo De ataque Tentou na quina da área Procurou no fundo Tá na mão Do goleiro Exaú 15 do segundo tempo 3 a 2 por enquanto Para o time da UZR Tentou Perdeu Voltou Afasta o perigo E a bola vai pela última linha Futebol 7 Brasil A casa dos gigantes E agora Tempo técnico E quando tem parada técnica Eu falo para você Que vem aí a Copa do Brasil De Futebol 7 Com todos os gigantes Do Futebol 7 do país Entre os dias 30 de maio E 2 de junho No Rio de Janeiro Você também pode participar Acesse agora www.futebol7brasil.com.br Inscreva a sua equipe Torcedor segue participando com a gente Abraçando o Nestor Fontenelle Que está em Cuiabá O Luiz Alberto O MEN Também ligadinho conosco O Alisson Ligadinho Hermels Também nos acompanhando O Jadson Castro Também curtindo Jean Brito Na arquibancada virtual Também acompanhando O Iago Também está acompanhando Valeu pela audiência Anderson Oliveira Também nos acompanhando Muito obrigado a todo mundo Pelo carinho e amizade Da sua audiência Continue dizendo De onde você nos acompanha Qual cidade Qual estado De onde você curte Essa transmissão Marcos Felipe Também está ligadinho Conosco E o Ricardo Eduardo da Silva Também nos acompanha Valeu a todo mundo Na arquibancada virtual Você está vendo A parada técnica Do lado Dos amigos WT Já já para você Tem Deportivo Alagoano E aposta ganha Olha o Jadson Tem pressa 17 minutos Cravadinhos Da etapa final Está aí o Jadson Silvio Voltou com o Jadson Dominando a bola De novo Agora no campo De retaguarda Ela volta para o time Do UZR Exaú De novo ele Deu chutão Desafogou da defensiva Jogou de goleiro Para goleiro E agora para fora Futebol Sete Brasil A casa dos gigantes Tocou bonito Na quina da área Atenção Ajeitou para cima de dois Bem no calcanhar Ali o Lutzon Silvio Vai tocando Vai tocando o time Dos amigos WT A movimentação é boa Do Diego Chagas Fez o toque Recebeu de volta Tenta passar para a divisória Chamou o goleiro Está aí Participando do jogo Jarlison Diego Chagas O goleiro chuta A bola mata no peito Vem chegando de novo No campo Ataca O cruzamento Na boca do gol Desvia de cabeça Afasta o perigo dali A bola volta com a equipe Do Mato Grosso Tenta Tira a marcação Do Raimundo Vai ganhar a lateral 18 e meio Do segundo tempo 3 a 2 Vence o time Do UZR Está caído O atleta Da equipe Cearense Abraçando o Gustavo Alves Nos acompanhando O Maicon Taifer Também curtindo a transmissão O Jonas Cândido Também conferindo O Douglas Mesquita O Gustavo Alves Também está acompanhando Aqui a nossa transmissão Dona Daíl Luzi Também acompanhando A transmissão Valdemir Serafim Também nos acompanhando Fala jogada novamente Agora no campo De retaguarda A Jéssica Marcel Já já A gente responde A pergunta Porque agora Tem escanteio Agora deve dar tempo Jéssica Marcel Está perguntando Quando é que o Fortaleza Joga de novo O Fortaleza Joga ainda hoje 15 para as 7 da noite Contra o CDD De Alagoas Vamos chegar nos 20 do segundo tempo Muito obrigado a todo mundo Pela participação Na arquibancada virtual Aí a bola tocada novamente Rapidinho do Diego Chagas Do corredor Não consegue ter passagem Volta a bola para ele Tenta a abertura do outro lado 20 do segundo tempo 3 a 2 Está vencendo o time do UZR Jálison vai tentar empatar O goleirão Uma bomba Lateral Jálison Diego Chagas Do outro lado Trabalhou bonito Boba a bola Fez uma finta bonita Chegou na quina da área Tira a marcação Interceptação Foi feita a bola Sai pela lateral Silvio está pedindo Não recebeu não Mandou para a área Exaú Fica com a bola Mas já tinha saído Teve um desvio Na cabeçada Do Lutzon Outro escanteio Entrou Jean Olha aí a chance Pela linha de fundo Futebol 7 Brasil A casa dos gigantes 21 do segundo tempo 21 do segundo tempo Volta para o jogo Luan No time do UZR Levantamento foi feito Para o campo de ataque Não chega ninguém A bola sai pela lateral Aí a bola vai sendo dominada Novamente pela equipe Dos Amigos WT Grande passagem do Silvio Mas batendo a marcação Bola volta fácil Para Jarlison Vai procurando ter mais Posto de bola A equipe Do Amigos WT Neste segundo tempo Pediu presença Silvio Rola com Jarlison Diego Chagas Bate de novo Na marcação 22 Matado no peito Botou no tequeno Deutrato Usa a bola Nos agitos defensivos Tentando passar para a divisória Inverte o jogo Agora para o lado de cá Silvio Puxou para o meio Desarme acontece Voltou o rebote Forçou o William Futebol 7 Brasil A casa dos gigantes Lembrando que a equipe Do Amigos WT Ainda tem mais uma partida Contra o CSA Segue o jogo Pediu presença Fez a finta Grande lance do Raimundo Chegou na quina da área Procurou Enfiou um chute Para a boca do goleiro Com a ponta do dedo Desviou Vai ganhar O escanteio Que vai para a cobrança É o Luan Bola tocada novamente Agora no campo De retaguarda Começa tudo outra vez A equipe do UZR Que não tem mais pressa Com relação ao jogo 23 minutos Segundo tempo Aí você vai vendo A movimentação Nessa em marcha aproximada Exaú fez o lançamento Tira de lá A marcação da equipe Dos Amigos WT O jogo vai se aproximando Do seu final Já já para você Tem Deportivo Alagoano E aposta ganha Olha a bola chegando De novo lá dentro da área Rodopiou Tentou Raimundo Ganhar a bola Tem mais um ali próximo Raimundo ganhou E a bola sai E o tempo técnico Mais uma parada técnica Agora nesta etapa final Aos 24 minutos Para você que nos acompanha Toda vez que tem parada técnica Eu falo para você Que vem aí A Copa do Brasil De Futebol 7 Com todos os gigantes Do Futebol 7 brasileiro Entre os dias 30 de maio E 2 de junho No Rio de Janeiro Vocês também Você também pode participar Acesse agora www.futebol7brasil.com.br Inscreva a sua equipe Abraçando aqui Leonardo Moura A Luana Também nos acompanhando Torres Magalhães Valeu pela audiência Aida Em Cuiabá Torcendo pela equipe Dos amigos WT Kathleen Fernandes Também nos acompanhando Jean Souza Jean Brito Matheus Oliveira Na arquibancada virtual Júnior Torres O Xavier Muito obrigado A todo mundo Pela audiência Lembrando que o próximo jogo Da equipe Do Amigos WT Contra a equipe Do CSA Este jogo Está marcado Para as 5h30 da tarde Aí o Alan Jesus Aguardando Tudo ficar pronto Para o reinício Do jogo Está voltando O time do UZR Para que o jogo Tenha o seu reinício Lá vem agora A cobrança do A cobrança do Escanteio Do tiro de canto Melhor dizendo Lembrando que No Mato Grosso 5h30 da tarde Horário de Brasília 4h30 da tarde No horário Do Mato Grosso Para o torcedor Do Amigos WT Ficar atento No relógio Bola jogada novamente Jogada no campo De retaguarda Vem trabalhando Bola de novo no campo De ataque Atenção Ajeitou bonito Passou do outro lado Bateu para a boca Do gol Passa perigosamente Um foguetaço Ganhou o escanteio 26 do segundo tempo Jalisson Ganha a bola novamente No campo de retaguarda A bola sendo tocada Para Júnior Jackson Mergulhou o jogador Da equipe da UZR Para tirar a bola Dali Vai acabando o jogo 27 minutos Júnior Jackson O time do UZR Conquistando a sua Primeira vitória Atenta o empate O empate na bacia das almas A equipe dos Amigos WT Levantamento é feito Direto na boca do gol Sai Soca o Exaú Júnior Jackson Marcação pressionou Entrou no jogo Camisa número 10 Na equipe do UZR Olha o Jalisson Bateu A bola foi tirada de cabeça Voltou o Júnior Jackson Inverteu o jogo Muito forte Lateral Quase que não dava Para o Exaú Vamos chegando Aos 28 Vai terminando o jogo Exaú Rian Partiu em velocidade Chegou Boa bola tocada no meio Para quem? Para ninguém Bola para a equipe Do Amigos WT Que acaba rifando Na sequência Aposta a bola também Toque do André Não estava atento O companheiro A bola saiu pela lateral 28 minutos No segundo tempo Enxergando a tensão Boa bola na boca No gol Chutaço Teve que trabalhar O Jalisson Escanteio Vai para a cobrança Anderson Volta o lance Exaú Chutão para o campo de ataque Matou no peito Está na cara do gol Tentou encobrir Não estava valendo nada Tem pressa Tem pressa 29 minutos Vai se encerrando o jogo Olha aí a bola tocada Novamente pela equipe Dos Amigos WT No campo de retaguarda Jalisson Toque no meio Tentou passar pela marcação Conseguiu O passe foi bom Ficou caído o jogador Da equipe Do ZR E bateu Voltou Voltou o rebote Olha a chance Teve desvio Ganho o escanteio Pressão dos Amigos WT No finalzinho do jogo Olha aí o chute Para a boca do gol Gol Novo escanteio Júnior Jackson Arrematou em cima do marcador Voltou Lançou para a área Tira a marcação Lá vem contra a golpe Agora da equipe do ZR O toque foi muito forte Mesmo assim foi buscar O David não deu certo A bola saiu Futebol 7 Brasil A casa dos gigantes Estamos nos acréscimos Vai acabando o jogo Vamos chegar aos 30 Vai acabar Acabou Vitória do ZR ZR 3 Anderson, Luan e Raimundo Dois para os amigos WT Gols de William e Júnior Jackson Terminado o jogo Já já estaremos de volta Para mais uma grande partida Fique ligado A gente volta logo mais Futebol 7 Brasil A casa dos gigantes Basta dos gigantes Fique ligada Fique ligada Obrigado.